Olá meus queridos do signo de escorpião, estamos em outubro e eu tenho certeza que você está ansioso pelo seu ciclo de aniversário que inicia no dia 23 de outubro escorpião, nosso dia está chegando, o sol sobre o nosso signo, gratidão por estar aqui meus queridos, muito obrigada já está seguindo o canal da página da Cássia Suzana, já está se inscrevendo no canal, já apertou o sininho, já deixou o comentário, deixa seu like ajuda o canal da Cássia Suzana, essa potência que a gente quer trazer para vocês sobre o tarô, espiritualidade, energias, radiestesia vamos trazer força, me ajuda meu amado, um beijo por estar aqui e vamos ver o que o tarô traz para você que é do signo de escorpião outubro, eu gosto de sempre tirar aquela mensagem geral no início para você que é do signo de escorpião eu vou escolher aqui, eu vou escolher aqui o tarô das bruxas, 22 arcanos maiores para o geral no mês de outubro o que é, o que vai pegar de principal para você que é do signo de escorpião no mês de outubro vamos lá não esquecendo né, isso é uma coisa muito importante é só, para quem tem o sol em escorpião, quem é nascido de escorpião quem tem o ascendente e a lua em escorpião, tá, um ou outro tem gente que tem, que é só o escorpião e possui o ascendente e a lua em escorpião já pensou? que maravilha vamos lá, esse geral maravilhoso para outubro, eu vou tirar três cartas a carta do ermitão, a carta da lua, a carta da sombra é, exato quanto a questão do aniversário né, que esse mês de outubro inicia o ciclo em escorpião a carta da lua e a carta da sombra fala que será um mês muito emotivo e a carta da sombra, ela fala sobre essa coisa interiorizada de pensamento, de avaliação de você buscar o seu melhor e avaliar como positivo ou como possibilidade de crescimento tirar um passo positivo sobre as coisas que não deram certo é como se você estivesse fazendo uma gestão da tua vida avaliando o antes, o que deu certo e o que deu errado e daquilo que deu certo, como você pode ampliar aquilo e tornar novamente positivo a carta do ermitão fala em experiência tem uma luz lá em você que diz, lá dentro de você que diz está na hora da gente buscar dentro dessa experiência, dentro dessa sabedoria um caminho novo, um caminho certo a carta do carro e a carta do enforcado verdade, todo escorpiano quando chega perto ou já aproximado ou já nesse novo ano do aniversário de escorpião ele já começa a pensar no que vai ser 2023 então eu vejo muitos escorpianos já pensando em novos rumos, novas trilhas, novos caminhos para 2023 porque basicamente, meus amores de escorpião, estamos em outubro praticamente acabou o ano e esse ano passou muito rápido então concordo que devemos estar organizando, fazendo uma planilha, as anotações do que você fez e do que você quer fazer para esse 2023 você está com uma percepção, uma intuição de que tem coisas que você pode fazer de diferente e é um fato, a carta da roda da fortuna já diz aqui, é, dá para fazer uma coisa diferente você já está concluindo algo e nesse concluir você já está buscando algo novo já vai planejando se é uma viagem, se é um curso se é um pedido de um novo cargo ou realmente você está almejando algo novo financeiramente uma nova maneira de ganhar dinheiro está na hora mesmo vejo vocês muito empolgados muito empolgados com isso mas principalmente, olha só que coisa interessante buscando coisa cultural a carta do sumo sacerdote cultural, esse cultural que instigue muito profundamente você instigue tanto espiritualmente, intelectualmente será que vocês estão programando alguma viagem para algum lugar espiritualista? algum lugar que tenha uma fonte de energia algum portal, alguma viagem para a Índia, alguma viagem a Portugal algum ponto de grande espiritualidade católica ou Inglaterra, Stonehenge eu vejo uma situação aqui bem interessante como se você estivesse buscando se conectar com aquela essência e dessa conexão você fazer uma mudança de conduta e de roupagem de você mesmo eu acho que está na hora, não custa, não custa não custa, seria tão importante para você de escorpião nesse mês de outubro você já buscar esses caminhos, a carta da temperança e me parece que isso está sendo um chamado né, e vai fechar, vai dar certo, tá escorpião força aí vai dar certo, eu confio na energia de vocês eu também tenho vontade de fazer umas coisas aí que vem uma, sabe às vezes de noite, em sonhos estou com muita vontade de fazer umas coisas diferentes e a gente tem que fazer porque esse chamado não é só teu do nada tem alguma conexão no plano espiritual que está te chamando, tá bom vamos para o amor escorpião outubro amor não esquece de se inscrever no canal, tá não se esquece de inscrever-se no canal compartilhar aperta no sininho deixa seu like vamos lá amor escorpião mês de outubro os meus amadinhas umas amadinhas os amadiques os amadiques do signo de escorpião vamos lá solteiros um resumo casados signo de escorpião vamos lá adoro solteiros solteiros tem muitos solteiros aí que não está dando certo está vendo que o relacionamento não está fluindo mas eu vejo assim também e essa essa perda de fluidez também fala sobre perda de conexão amorosa e também uma reconexão com alguma alguma pessoa ou alguém que está muito perto vocês estão vendo que está dando uma atenção maior será que realmente você vale a pena você estar com alguém que vão ficar investindo em quem né solteirinhos investe em quem dá valor tá investe quem dá valor quem dá segurança quem dá esse ânimo quem faz parceria tá não serviu corta e vai para uma nova jornada amorosa vale a pena tá aqui sem muito sem muito sem muito dó sem muita piedade casados olha hum casadinhos os que já estão há bastante tempo com relacionamento a carta da lua a carta dos lírios temos um momento de paz fases de muita conexão amorosa mas principalmente emocional espiritual você e seu parceiro estão fluindo super bem a carta da aliança a carta do mensageiro fala de passeios curtos momentos curtos mas juntos bons momentos vocês devem valorizar mais esses momentos entre vocês dois que coisa linda e a carta do sol fala esses atos implementados no relacionamento valorizam muito essa intimidade continuem valorizando esse momento de paz esse momento de alegria causando essa satisfação entre vocês dois tá bom escorpião você dentro do seu relacionamento com seu parceiro alegria e harmonia vamos ver aqui a carta do chicote humm no amor aqui fala assim realmente deixar passar coisinhas pequenas coisinhas miúdas que possam trazer aquela incomodação eu concordo que momentos a carta da lua a carta dos lírios e para os solteiros aqui quando aparece a carta da foice realmente não trazer e não manter principalmente ciclos negativos pessoas negativas é hora de deixar a paz ficar no lar de vocês na vida de vocês no no contexto amor deixa o estresse fora tá amei escorpião amei amei e vamos para a saúde saúde signo de escorpião vamos o The Wide Gold saúde escorpião saúde escorpião vamos tirar três cartas para escorpião que será o nosso próximo aniversariante do mês de outubro né entrando sol em escorpião no dia 23 do 10 saúde a carta do carro a carta da roda da fortuna e a carta da imperatriz olha a carta da justiça lá pelo dia 10 alguma coisinha pode estar acontecendo no início do mês de outubro mas melhorando se equilibrando na saúde de vocês lá pelo dia 10 mas aqui fala cuidado muito sinto muito com os líquidos cuidado com a pressão arterial muito cuidado também com ossos postura e muitas questões de estresse profissional também tem que saber dar uma valorizada no descanso no relaxamento e na diversão fazer algo completamente fora diferente do que te estressa para que você se sinta melhor mas muito provavelmente vai ser tenso no início do mês de outubro até o dia 10 e depois vocês já vão conseguir colocar implementar uma rotina diferente para vocês tá bom escorpião e como eu estou fazendo agora eu quero trazer seis números da sorte para você de escorpião 19 29 32 48 56 para você fazer a sua fézinha e depois você me conta tá ok? não se esquece de inscrever no canal deixar o seu like aperta no sininho para receber as notificações do canal ajude o nosso canal a crescer e aqui em algum lugar desta telinha vai aparecer o telefone de contato para você efetuar sua consulta particular online ou presencial com a Cássia Suzana ou efetuar a sua terapia quântica vibracional escorpião te aguardo em novembro um grande beijo tchau tchau e aí tchau